Olá, eu sou Renata Simões e fui convidada para fazer um test drive diferente aqui na casa Evoque. Nesse espaço você pode fazer várias coisas, é um espaço meio multifuncional. Também pode interagir com alguns vídeos que trazem um pouco do conceito desse novo carro. Posso lá dar um mexidinho? Vamos lá mexer? Aqui nessa tela você conhece quem são os embaixadores de São Paulo. Os três embaixadores são o baixo, a Mariana Weicker e os gêmeos. Tem um videozinho com cada um deles. Falando sobre o que inspira eles na cidade e tal. O que é legal é que você pode, além de assistir, interagir. Então, parte do conceito desse carro é sobre a pulsação da cidade. Aqui, no outro lado, tem um filmezinho interativo. Vou continuar andando, então. Olha. A casa é toda bonita, toda bem decorada. Tem mesa de bilhar lá fora. Estamos aqui na casa Evoque por 20 dias, recebendo todos os dias pessoas diferentes, clientes potenciais, admiradores da marca, celebridades, personalidades. O Evoque é um carro diferente dos outros, então a gente precisava fazer alguma coisa diferente para lançar esse carro. Em vez de fazer um dia, uma festa, decidimos fazer uma coisa diferente, uma coisa inovadora, que é trazer uma casa Evoque para São Paulo. Tudo que acontece aqui na casa Evoque gira em torno dos carros. No novo Range Rover Evoque, que nós estamos lançando agora. Aqui nós temos três modelos. Os três modelos que estão disponíveis no mercado. O Evoque Pure, o Evoque Dynamic, que é mais esportivo. E o Evoque Prestige, com mais sofisticação. Nós já tivemos aqui na casa Evoque várias atrações. Hoje, por exemplo, estamos com uma atração internacional, o Gary Brown, que é um saxofonista, um cantor incrível. Ele é de New Orleans, está aqui em São Paulo para uma temporada. E hoje está aqui na casa Evoque fazendo um show maravilhoso. A casa Evoque vai funcionar até o dia 17 de dezembro. Então, convido vocês, venham conhecer a casa Evoque, façam um test drive, porque você vai gostar muito do carro e também do que nós estamos oferecendo aqui para os nossos clientes e amigos da casa. Bom, agora que a gente já conheceu a casa, está na hora de eu encarar o desafio que a Evoque me propôs. É pilotar um carro, uma bicicleta, um carro que é uma bicicleta. Mais fácil do que explicar e a gente ver, né? Bom, hora de conhecer o meu veículo, que é esse Evoque aqui muito especial. Toda a carroceria é a do Evoque. Mas a maneira que ele funciona é como uma bicicleta. Seu Jaime, meu professor aqui, do nosso test drive. E é muito engraçado a reação que esse carro bicicleta causa, assim, as pessoas pediram para tirar foto. A gente percebeu que na cidade isso daqui chama a atenção. Vamos ver agora qual que é a reação do pessoal do parque para o meu carrão. Gostou do carro? Olha o outro, tirando foto da gente. Algo me disse que meu carro está fazendo sucesso. E todo mundo para para olhar. Que legal! A gente não pode andar nenhum, mas é muito legal. Então, até a próxima!